Olá, boa noite! Mais um Artefato ao vivo e é claro, é sempre um enorme prazer contar com a sua companhia. E nós estamos na semana do meio ambiente e nada mais justo do que o Artefato pegar uma carona neste tipo de tema para refletir e gerar discussões. Então que tal aproveitar a data para repensar a maneira que nos relacionamos com o meio ambiente e a natureza? Então agora eu te convido para conhecer dois projetos muito interessantes. O primeiro deles é a Banda em Balde, um grupo de Marília que faz um som muito legal utilizando instrumentos feitos a partir de materiais recicláveis. E no segundo bloco você vai conhecer o jornal Impacto Ambiental, que é produzido por alunos da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp aqui de Bauru. Um projeto que auxilia na formação da consciência ecológica. E além das entrevistas, tem ainda a agenda da semana e a rodada de dicas culturais. Bom, então vamos começar aqui a nossa entrevista. Como eu disse aqui no comecinho do programa, a gente começa falando sobre a Banda em Balde. Quem está aqui com a gente é o Augusto Botelho, que é percussionista e um dos criadores desse projeto super bacana. Augusto, é um prazer recebê-lo aqui no programa Etefato, viu? Prazer é meu, uma honra assim, recebido pelo convite de vocês aí para a gente poder mostrar um pouquinho do trabalho da banda. Imagina, a honra é nossa, é um prazer recebê-lo, viu? Bom, vou lembrar aí você de casa que você também pode dar a sua contribuição ao programa, ainda mais que nós estamos ao vivo, né? Então se tiver perguntas ou comentários, envie para a gente através das redes sociais da TV Unesp. O endereço da nossa página no Facebook é o www.facebook.com.br TV Unesp e o nosso perfil no Twitter é o arroba TV Unesp. Então é só você usar a hashtag Artefato. As participações são sempre muito bem-vindas, viu gente? Bom, então pra gente começar aqui, Augusto, até pro pessoal de casa conhecer um pouquinho mais sobre esse projeto bem bacana, antes de eu começar o nosso bate-papo, queria chamar aí um trechinho de um vídeo aí do trabalho do pessoal da Banda em Balde. Roda aí o VT. Muito legal aí o trabalho, Augusto. Então, conta aí pra gente como é que surgiu essa ideia de aproveitar esses elementos, fazer uma banda em balde. Essa ideia, assim, muita gente associa com a questão ambiental. Não foi o nosso intuito no começo, né? Foi uma questão de necessidade. Era uma banda convencional, dessas que desfilam no aniversário da cidade, no 7 de setembro. Tipo uma banda marcial. Estilo uma banda marcial. E a gente teve problemas com a diretoria da entidade que mantinha o grupo, que optou por outras atividades, né? Investiu no esporte e a gente foi ficando em segundo plano. E no desfile de aniversário da cidade em Marília, a gente estava sem estrutura, sem instrumento, sem condições de apresentar. E usamos os baldes, latos, que tinham ali mesmo na entidade, né? Juntamos pra tocar. E foi muito engraçado, porque algumas pessoas viram, né? E falaram assim, nossa, eles estão com uma proposta ambiental, que bacana. Outras viram, eles estão protestando porque não tem instrumento, né? E saiu aquela conversa toda, foi muito engraçado, né? E a gente falou, pô, a gente só está fazendo música. Não pensamos em protesto, não pensamos na questão ambiental naquele momento. Era a condição que tínhamos de fazer música. E 15 dias depois eu fui mandado embora da entidade. Acharam que era protesto. E a banda surgiu aí, então. Porque os meninos falaram, não, nós vamos continuar com os baldes. Se a gente não tinha nada agora, temos os baldes, vamos começar. Começou na garagem da casa dos meus pais. E nossa primeira apresentação foi em abril de 2010. Fez agora aí, né? Cinco anos, né? Cinco anos de existência. E assim, mudou tudo, né? A gente era uma banda convencional. Não era nem melhor, nem pior. Era mais uma banda. E hoje a gente tem esse diferencial. Então, nossa apresentação agrega aí conteúdos, né? De meio ambiente, sustentabilidade, cidadania. Então, é uma banda que a gente fala aqui hoje que está mexendo mais aí no cenário. Com certeza. Eu acho que é essa que é a importância de se ter a consciência mesmo ambiental, né? E de tudo que a gente tem ao redor. O importante é você ter um objetivo. Vocês queriam fazer música, queriam tocar. Vocês encontraram maneira de fazer, né? Isso. Agora, Augusto, a banda hoje tem quantos membros, assim? São bastante? A gente diminuiu a quantidade, porque, assim, é um projeto que acontece voluntariamente, né? Ninguém não tem nenhum apoio institucional nem nada. Então, fica difícil manter um grupo por muito tempo. E hoje nós estamos em seis. Eu falo hoje, mas daqui dez dias eu acho que nós vamos estar em cinco. Porque dos integrantes do grupo, né? Já não são mais meus alunos, né? São colegas de trabalho, né? A gente toca junto. Então, uma está em Tatuí. Juliana foi para Tatuí, conservatório, estudando música. O Gabriel passou em Campinas, fazendo música. Bacana. E o Rafael está indo agora para a Bélgica fazer a graduação dele lá em percussão também. Que maravilha. Agora, até para a gente entender um pouquinho mais, quais os instrumentos que vocês trabalham? Como é esse processo de construção dos instrumentos? Então, não foi com foco assim, vamos pegar instrumentos, materiais e reciclar eles. A gente, a princípio, a gente pegou coisas prontas. Por exemplo, um balde. Não deixa de ser um balde na hora que eu toco ele. É um balde. É ainda um balde. É ainda um balde. Então, a gente não faz uma adaptação, uma construção. Diferente, por exemplo, de um instrumento melódico feito com canos de PVC. Eu corto cada cano numa medida que corresponde à altura do som. E aí, eu fabrico esse instrumento com material alternativo. Então, tem essas duas linhas de pensamento. Pegar um objeto que estava lá e simplesmente fazer um som com ele. A gente não construiu, não fabricou nada. E também tem essa parte de construir o instrumento. É as duas linhas que a gente... Que legal. Agora, eu acredito que a banda em si acaba já tendo uma formação. Essa ideia de reciclagem, de sustentabilidade, já acho que até bem formada. Vocês acreditam que, além disso, com os shows de vocês, com as apresentações, vocês conseguem transmitir essa consciência ecológica para quem está assistindo também? Sim. Mudou a rotina deles no grupo, como você disse. A gente já incorporou isso. Nós mesmos já separamos o lixo em casa. Falei, poxa, isso daqui eu vou levar para a banda. Isso daqui já não é lixo. Isso daqui não é lixo. Isso daqui vai virar alguma coisa lá para a gente tocar. E essa própria consciência que a gente já desenvolveu com o grupo, ela reflete depois com o público. Porque o público, em alguns momentos, a gente entrega esse instrumento para ele. Uma panela, por exemplo. E ele fala, poxa, essa panela estava sem tampa em casa e eu ia jogar fora. Ela tem uma outra utilidade. Sim. Esse, sei lá, esse copo aqui, se eu passar a mão em cima, ele dá um som. Poxa, olha, ele não faz mais parte de um jogo de copo. Agora eu posso fazer um instrumento com ele. Por aí vai, né? Então, a gente vê que mudou a nossa rotina. E quando a gente se apresenta, quando a gente mostra isso para o público, acaba despertando. Põe uma sementinha lá. Dá para usar de outra forma esse material. Com certeza. Acho que ajuda as pessoas a mudarem um pouquinho o olhar, né? Não, pode, por favor. A gente conseguiu muito mais eventos, a participação em eventos, com essa temática sustentável, essa temática de material alternativo, do que quando era uma banda convencional. Nós tivemos a oportunidade de gravar CD, tudo mais. Foi um... O grupo artisticamente melhorou, né? Por conta dessa questão ambiental, que as pessoas começaram a valorizar mais. É, eu acho que é uma questão urgente, né? Na sociedade. Eu acho que foi um grande exemplo que vocês fizeram de reaproveitar e de usar esse momento, né? Ter essa oportunidade de usar essas coisas recicláveis nesse momento. E eu acho que vocês continuam dando um ótimo exemplo, né? Augusto, eu vou precisar fazer uma pausa agora para o intervalo. É, mas você volta com a gente no último bloco para falar das dicas. Eu já aviso você aí de casa que quem se interessou por esse trabalho super bacana da Banda Embalde vai ter também, vão rolar algumas oficinas aqui em Bauru, mas a gente conta no finalzinho do programa. Então, a gente vai fazer esse rápido intervalo agora. No próximo bloco, a gente conhece um outro trabalho que é bem interessante, que é o Jornal Impacto Ambiental. Então, continue aí com a gente. Até fato, volta já! O Artefato está de volta e já que estamos em plena Semana do Meio Ambiente, nós trouxemos para o programa de hoje projetos ligados a este tema. E agora, a gente conhece uma produção universitária, que é o Jornal Impacto Ambiental. E quem está aqui para falar sobre este trabalho é o professor orientador Ângelo Sotovia e o aluno e editor responsável pelo projeto, o Marcos Cardinale. Meninos, é um prazer recebê-los aqui no Artefato. Bom dia. Para a gente começar aqui, queria falar um pouquinho sobre como é que surgiu esse projeto. Queria que vocês contassem como foi a ideia de lançar esse projeto, o Jornal Impacto Ambiental. Em 2006, já há nove anos, o professor Pedro Celso Campos é um professor que já se aposentou. De Penápolis, inclusive. De Penápolis. É da minha terra. E a gente conversava muito sobre um problema sério. Alguns jornalistas achavam que devia ter um programa específico de meio ambiente. E outros que o tema devia ser diluído dentro de todas as notícias, sabe? Para poder fazer mais efeito. Então, mas a gente via que as campanhas não resolviam muito. As campanhas eram feitas e as coisas mudavam muito devagar. Então, ele propôs, o professor Pedro Celso Campos propôs esse projeto para a Projetoria de Extensão Universitária. E foi muito bem feito o projeto. Ele era muito caprichoso. O projeto foi aprovado. Ainda com outro nome. Era a Pauta Verde, na época. Aí, esse projeto foi aprovado. A ideia qual que é? É a gente escrever sobre o meio ambiente em diversas instâncias da vida, em todos os aspectos da vida, para um público que a gente intui que está interessado. Que é o jovem de 15 a 17 anos. A maioria deles no ensino médio. Que a gente intui que já são pessoas com capacidade para apreender, para abstrair, para entender direitinho a temática e se interessar, né? E com tempo para isso, porque estão em época, em idade de estudar, né? Então, a gente estava sonhando com isso quando fez o projeto, que era alcançar um público que fosse multiplicador, que conversasse sobre isso, que levasse para casa, para a família. Essa foi a ideia do projeto. E tivemos sempre sorte de contar com estudantes que se envolveram, sabe? A ponto de estarmos já com nove anos de projeto. Olha só, que legal. Agora, eu queria saber, assim, um pouquinho da rotina desse trabalho. Como é que são escolhidos as pautas, os assuntos, né? Como é que se dá esse processo de produção? Bom, toda a equipe do jornal, que é formada inteiramente por alunos da FAC, da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp, o jornal é totalmente produzido por eles. Então, a equipe se reúne e discute pautas que são sendo levantadas pela mídia e também assuntos que são relevantes, mas que a mídia não aborda. Então, a gente tenta abordar esses assuntos de uma forma que aproxime o meio ambiente do leitor. Então, a gente tem esse leitor jovem. Então, a gente aborda esses assuntos, tenta escrever de uma forma simples, né? Que esse público vai entender, que ele vai compreender e vai se identificar com o assunto também. Então, você diria que essa é a maior preocupação de vocês, diferente dos outros veículos? É uma maneira diferente, realmente, de se abordar esses assuntos? Exatamente. Uma maneira mais aprofundada também, porque não é tão aprofundado, infelizmente, na mídia. Então, a gente tenta aprofundar realmente no meio ambiente e torná-lo próximo do público. Então, de mostrar que o meio ambiente está em tudo o que a gente faz, está em todas as etapas da sociedade. Tem uma coisa importante para dizer. A gente tinha a intenção de alcançar todos os estudantes de ensino médio de Bauru. Então, é um público-alvo bem definido, né? E aí, o senhor Pedro Celso conseguiu uma parceria com o Jornal da Cidade. Então, na verdade, a impressão é feita para o Jornal da Cidade, num projeto interno que eles têm também lá, em parceria com eles. E com isso, a gente consegue fazer o jornal em cores, com 16 páginas e em quantidade suficiente para chegar a todos os alunos. Vou até mostrar, vou aproveitar que eu estou com duas edições aqui. É super bacana mesmo, o formato de jornal aqui. Vou mostrar para vocês, dar uma abridinha aqui. E é super legal essa iniciativa do JC também, essa parceria, uma parceria bem importante. Agora, queria aproveitar para comentar com vocês, já que estamos aqui entre comunicadores, né? A gente vê na mídia diversas campanhas voltadas para sustentabilidade, para uma consciência ecológica. Agora, nem sempre as pessoas mudam realmente os hábitos. Vocês acreditam que é um papel realmente dos veículos de comunicação, de criar essa consciência, de ter esse objetivo de ser um formador de opinião, de tentar mudar esses hábitos? Com certeza. O que acontece é que, por mais que tenha essas campanhas em relação ao meio ambiente, nos jornais, nos noticiários, ela acaba parecendo um pouco distante. Então, nas matérias normais, de notícias ou nas reportagens, não se aborda o meio ambiente. Ele acaba sendo algo separado. Então, nessas matérias do cotidiano, deveria ter uma visão mais ambiental, mais ecológica, dentro dessas próprias pautas. Porque acaba mostrando que tudo na sociedade está relacionado com o meio ambiente. E é um papel do comunicador levar esses assuntos para a sociedade. Até por isso que a gente escolheu esse público jovem, né? A gente entrega para alunos do ensino médio da rede pública, porque a gente não consegue atingir a escola pública e a particular. Então, a gente focou na escola pública. E esse jovem, ele lê o jornal e ele leva para a casa dele também. Então, a gente está indo para as escolas, mas o jornal sai da sala de aula. Então, da sala de aula, ele atinge a família, a sociedade em geral. E a gente não pode esquecer que esses adolescentes se tornam multiplicadores, né? Essas crianças, enfim. Dentro de casa, isso há um reflexo também grande, né? Sim, com certeza. A gente acha que sim, né? É o que nós queremos, né? Com certeza. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes do programa e vocês comentaram que, assim, alguns dos jornais, por exemplo, esse daqui que vocês fizeram sobre a água, teve uma repercussão interessante, porque chegou num momento interessante, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Marcos, para a gente. Essa edição, a gente fez uma edição especial só sobre água. Então, em todas as matérias, a gente buscou tratar a água em diferentes assuntos. E a gente buscou falar do rio Batalha, que é o rio que abastece a maior parte aqui da região de Bauru. E a gente já alertou para a escassez, uma possível escassez de água na região. E até então, naquela época, nem estava sendo discutido tanto. E alguns meses depois, realmente, aconteceu uma escassez aqui na região. Então, a gente pôde prever alguns problemas com essa edição. E esse é o papel, realmente, do comunicador, de prever e alertar a sociedade, né? Para esses problemas ambientais, que são cada vez mais recorrentes. Com certeza. E a próxima edição já está para sair, está praticamente pronta, né? Exatamente. A próxima edição já está disponível online, né? Então, na nossa página no Facebook, vocês conseguem já acessar essa edição. Ela não está impressa ainda. Então, a gente vai imprimir agora no final de julho, porque as escolas entram em período de férias. Então, a gente não vai conseguir entregar agora em junho. Mas, assim que voltarem as aulas, no começo de agosto, a gente já entrega nas escolas. Mas, já podem acessar através da nossa página na internet. Aproveita e fala para a minha página. É facebook.com. Barra Jornal Impacto Ambiental. Super legal. Bom, gente, a gente vai fazer mais uma pausa aqui. Conforme eu falei aqui no primeiro bloco, a gente volta daqui a pouquinho para dar as dicas culturais. Eu também tenho que falar sobre a agenda da semana. Então, continue aí com a gente, que o Etefato volta já. O Etefato está de volta e chegou a hora da nossa Agenda Cultural. E está rolando no Sesc a exposição Muriel Vá Onde Quiser. A gente vai mostrar aí algumas imagens desse trabalho, que é a arte de uma das mais incríveis e importantes cartunistas brasileiras, que é a Laete Coutinho. Hugo, um dos personagens criados pela Laete, está em constante transição. Ele gosta de se vestir de mulher e ser a Muriel, que é considerada o alter ego da própria artista. E não é só isso. A exposição protagonizada pela Muriel está sendo realizada nos banheiros do vestiário, e nos vestiários do Sesc. Super inusitado, né, gente? Então, Muriel Vá Onde Quiser. Fica em exposição até o dia 30 de junho no Sesc de Bauru. E a entrada é de graça. Bom, já hoje, quarta-feira, é dia de show no Sesc, né? Os rapazes do grupo Capela se apresentam na área de convivência. Através da música, a banda propõe uma reflexão sobre atitudes que tomamos no dia a dia e questões sobre o nosso papel no mundo. A gente vai conferir. Eles são mais algumas aí das novas crias da MPB, sabe? Vamos conhecer um pouquinho desse trabalho. Simples carnaval em fevereiro Simples como um raio de sol Simples como ouviram do Ipiranga Forte amarelo da manga Tanto quanto a minha fé Simples quanto simples deve ser Pra algo acontecer Alguém vai ter que vencer Simples como eu gosto de você É um som bem gostosinho, né, gente? Então, se você se animou, o Capela se apresenta daqui a pouco, às 9 da noite, no Sesc. E a entrada é de graça. Bom, eu sei que tem muita gente aí comemorando, fazendo festa, porque amanhã é feriado, né? Dia de descansar, dia de fazer programa com os amigos, com a família, enfim. Como sempre, o Sesc preparou uma programação super gostosa pra animar o feriado. Às 3 da tarde tem espetáculo sui-sense. O pessoal do Circo Dux apresenta o Blefes Excêntricos. Um mergulho nos shows de magia com o humor dos palhaços. Eles se divertem com pequenos acidentes que acontecem no cotidiano num jogo de cena onde a palavra não faz falta. O Circo Dux se apresenta amanhã, quinta-feira, na área de convivência do Sesc, a partir das 3 da tarde. Bom, e logo depois aí desse show de circo, vai formar uma roda de samba lá no Sesc. O Pagode da Votiana vem de Campinas pra esquentar o feriadinho aqui em Bauru. O grupo valoriza a música brasileira, apresentando um samba genuíno e resgatando canções de grandes mestres como Ivone Lara, Paulinho da Viola, Zé Kéti, Gonzaguinha, entre outros. O samba começa às 4 da tarde no Sesc e a entrada, como quase tudo lá no Sesc, né? É de graça, gente. Bom, está sendo exibida lá no Sesc também a exposição fotográfica Quartos de Escrita, retratos de escritores em hotéis. Como o próprio nome sugere, a exposição traz retratos de 19 escritores ibero-americanos durante as passagens deles por hotéis em diversos lugares aí do mundo. E nesses lugares foram escritas significativas obras da literatura mundial. As fotos são do fotógrafo argentino Daniel Modinzinski e a curadoria é de Afonso Borges. Pra quem quiser conferir, então, a exposição fica no Sesc até o dia 29 de junho e a entrada também é de graça. Bom, e é assim que a gente encerra, então, aqui a nossa agenda cultural. E a gente já entra agora na parte das dicas. Convidados todos reunidos, estamos aqui de volta com a casa cheia. Desde que o Will foi embora, estava sentindo falta aqui dessa casa cheia. Quero começar com você, Augusto, já que a gente começou o programa com você. O que é que você trouxe de dica cultural para o pessoal que está em casa? Esse filme foi muito marcante para mim, é o Peixe Grande, do Tim Burton. Eu assisti ele em 2004, mais ou menos assim, foi um período legal. E assisti recentemente, então, vi de uma outra forma também, me impactou. Eu falei, poxa, acho que é uma oportunidade de falar. O Peixe Grande conta a história, assim, de um relacionamento, pai e filho, né? Mas todo fantasiado, uma situação que o pai contava muitas histórias para esse filho quando criança e continuou contando na adolescência, né? E isso deixou eles afastados. Mas quando o filho retoma, ele vê que aquelas histórias que o pai contava eram um jeito, assim, interessante de ver a vida. Um jeito positivista, um jeito sempre para cima, animado. E isso eu me identifico muito, porque a banda surgiu com essa visão positivista, né? Sim. A limonada que deram para a gente bem, às vezes, deram só o limão, a gente que fez a limonada. E esse filme, ele mostra isso, uma pessoa do bem, uma pessoa afim de fazer as coisas que, às vezes, não era tão bem interpretada. E como eu assisti esse final de semana, e domingo agora é aniversário do meu pai, tem essa relação, né, de relação de pai e filho. Poxa, vou fazer uma homenagem para o meu pai, indicar esse filme para ele assistir. Ótima sugestão, fiquei com vontade de ver também. Acho que os filmes do Tim Burton são sempre muito bem-vindos. Muito legal essa dica. Agora, vocês do projeto Impacto Ambiental, tem a ver aí com esse tema, né? Ainda nesse clima da Semana do Meio Ambiente, o SESC, ele fez uma programação bem legal. E voltado para as crianças, do dia 10 ao dia 12, haverá uma programação para elas com histórias sobre o meio ambiente, mostrando a importância de já se educar as crianças, né, para ter essa visão mais ecológica. Então, é o Sementes de Ontem, de Hoje e de Amanhã. É um evento para crianças contando histórias sobre o meio ambiente. Super legal. E lembrando que é de graça, né? É de graça. As crianças podem participar. São três dias de contação de histórias. Uma ideia super bacana. Bom, gente, o programa já está aqui chegando ao fim. Quero super agradecer a presença de vocês. Mais do que isso, parabenizá-los por trabalhos tão importantes que vocês continuem conseguindo aí realizar e possibilitar, ops, viabilizar esses trabalhos interessantes. Obrigada pela presença de vocês, viu? É um prazer. Bom, a gente vai encerrar aqui o programa, então, ao som de Fredson Walk and Dog Brothers que se apresentam de graça nesta sexta-feira no Sesc. Então, para você aí de casa, um ótimo feriado, uma boa semana e eu te espero no próximo programa. Então, até lá. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.